Bom, meus caros, eu passei um bocadinho de velho, queria dizer, desejar a todos os meus caros amigos e amigas e famílias um desejo de um bom Natal e, se não nos encontrarmos, um feliz ano novo e, para o ano, estamos aí todos para fazer mais umas curvas. Bem-ajam, bom Natal a todos.